Toma! Sejam bem-vindos a mais uma Dose de História Hoje eu vou chamar o maior irmão de todas Ele, mais conhecido como Tarantino do Nordeste Ele é uma tomara! Vem mundiça! E aí? Finalmente o cearense que presta aqui nesse quadro seu aqui Diretamente de Cuncas Cuncas, a maior cidade do Ceará Vai, vai, vai Quantos habitantes tem Cuncas? Tem pouco, mas é porque a gente não quer, né? Eu sei que você tá dizendo assim Ah, tem pouca gente lá Mas é porque a gente não quer muita gente lá A gente escolhe Tem que ter um green card pra entrar em Cuncas Porque ninguém quer Tem uma imagem de drone de Cuncas que o drone de só 2 metros O drone faz isso aqui de 2 metros assim, um drone ó Acabou a cidade Mentira! É assim Parece que você acabou de ver a Cuncas A Las Vegas do Nordeste Maior cidade, independente do Ceará Aqui é o rei do Tinda É, eu já fui bom no Tinda Hoje eu abandonei Agora eu sou um cara sério Agora Já que ele é o rei do Tinda Dereo Marcos da Mara Qual foi a pior derrota? Você tinha o Tinda Plus, né? Eu era o Golden Golden? É, eu era o Golden Quanto pra agarrar por mês? Quase 100 reais por mês Meu Deus Eu tinha likes ilimitados Já tava Eu ficava meia hora sendo o rei do Tinda Assim, aparecia pra todas as pessoas Que se foda Eu tinha 1.300 likes Vai qual foi a pior que você pegou? Não A pior experiência A pior experiência foi o seguinte Eu dei um like na menina Aí ela falou Ah, vem me buscar aqui pra gente sair No mesmo dia, assim Meia hora de conversa assim Tava lá o nome Anjo o nome dela Anjo Anjo Parecia uma Ela me falou Ah, vem me buscar Eu digo ela Eu vou de táxi, né? Eu fui de táxi De Uber buscar ela Fui conversando com o cara do Uber Aquela pedra que eu fazia Eu falei Não, eu faço estandar Aí ela falou Ah, aquele Whindersson O Whindersson não chega nem nos meus pés Eu sou fenômeno da comédia É o fenômeno de Cuncas Vamos dar mais uma olhadinha em Cuncas Você é muito filha da puta, Ceará Ele era o fenômeno dessa cidade Você era acabado de ver Aí acabou, beleza Aí encostei o carro na... Mentindo pra caralho Cara do Uber Parei o carro A menina desceu Só tinha uma foto dela no Tinder Quando ela entrou no banco de trás Assim, ó Ela entrou, sentou Mulher parecia um avatar Gigante, gigante, gigante Aí fez Oi Oi O cara do... O cara do Uber Virou o pescoço Parecia a menina do exorcista Olhando pra trás Aí o cara falou assim É, por isso que você é um fenômeno Eu falei Não, pô A menina deve ser mulher Aí eu olhei aqui Eu devia olhar o pescoço Isso dentro do carro Isso dentro do carro É, dentro do carro Que era, falava grosso Era grande Eu devia olhar o pescoço, né Que sentia o pombo aqui, né O pombo de Adão Aí eu olhei A menina com um cachecol enrolado aqui Não dava pra ver Isso num calor de 40º em São Paulo Aí eu falei Tá errada essa história E eu fiquei com vontade de perguntar Aí tu não puxou mais assunto não Hã? Tu não puxou mais assunto Eu fiquei constrangido Eu constrangido O cara constrangido Porque eu não tenho nada... O motorista do Uber tava constrangido Hã? O cara ficou perguntando Agora eu sei porque que isso é o fenômeno Não, porque... Eu tava na dúvida Eu tava na dúvida Se era homem ou se era mulher É, eu fiquei na dúvida pra cacete Aí quando ela encostou o carro E o cachecol aqui? O cachecol Desceu do carro... E a voz? E a voz? E a voz? E a voz? Aí ela falou Vamos entrar nesse bar aqui Aí a gente entrou no bar Aí pensei que uma miséria pouca é bobagem Quando eu sentei... Eu sentei... Ela falou Vou no banheiro Aí ela foi indo pro banheiro Eu juro, ela ficou assim Ele e ela aqui Ela ficou assim meio que... Meu Deus Parece que a gente tava com uma vara de anzol Pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de cá Aí ela fez assim Aí entrou, entrou pra lá E eu assim com medo Aí me chega... Quem? Quem me chega? O garçom não trabalhava na galinhada do Bahia Tava trabalhando nesse Bahia Toda vida que você tá fazendo uma merda Sempre tem um conhecido perto Mas ela tava no banheiro Quando o garçom apareceu É, o garçom veio Aí ele falou assim Délio, que que é isso aí, Délio? Falei, é meu irmão Eu passei todo o constrangimento pro garçom Aí ela veio de lá, sentou Vai tomar o que? Uma cervejinha? Estelinha? Eu pedi uma estelinha Aí ela falou, não, não Vou tomar whisky Eu falei, ah meu irmão Cal boy Cal boy Daqui a pouco vai Vai dar uma cuspida E coçar o saco Só falta isso O bagulho tomando aqui A gente começou a trocar ideia Ela falou assim, ah Quase que eu não vinha hoje Falei, por que? Ah não, porque Não tinha quem ficasse com a minha filha Ooooooo Não Falou que tem filha Deu aquela lavada da alma Cara, eu respirei assim Sabe quando baixou? Baixou assim Meu Deus, senhor Nessa hora você se lembrou de Cuncas Vamos ver de novo de Cuncas? Baleia da puta Aí Aí eu falei, não, beleza Ainda bem que tem filha, né? Ela falou, ainda bem que meu pai ficou com ela Aí eu perguntei pra ela assim Ser mãe é complicado, né? Ser mãe é padecer no paraíso Ela falou, e eu que sou pai e mãe Ai Isso não vai acabar bem A gente conversando e tal, tal, tal E o negócio não rendia, não rendia nada Ela pediu a conta Eu nunca deixo Eu sempre paguei a conta Eu sou quebrado Porque eu gastei muito dinheiro no Tinder Aí ela falou, vamos pagar a conta Vamos rachar Eu digo, vamos rachar Vai que é um brother Vai que é um brother Então vamos rachar Isso não vai acabar bem Aí no final, senhora Eu digo assim Não, mas vou aproveitar pra ver o nome dela Porque o nome dela era anjo Anjo não tem sexo Anjo não tem sexo Não, anjo não tem sexo O nome dela no Tinder era anjo Anjo não tem sexo Exatamente Aí foi passar o cartão e tal Ela puxou o cartão Quando eu li o cartão Sabe o nome dela? Hum Ariel Isso não vai acabar bem Até hoje eu estou sem saber se Ariel era homem Era mulher Era sabão e pó Aí pagou a conta e daí? E daí? Aí eu fui deixar ela embora Isso não vai acabar mal Não, eu fui deixar ela embora Ela desceu A gente não se beijou Não fez nada Só pediu o Instagram dela Quando ela estava descendo Olhei o Instagram dela E tinha foto dela barrigudinha Aí eu falei pra ela assim Nossa, tá linda essa sua foto grávida Ela disse, não é grávida não Isso aqui é cerveja Por isso que eu só tomo whisky hoje Dê no mato da mala, senhoras e senhores Esse foi uma nossa história Então nós vamos acabar esse vídeo Com uma bela imagem de cuncas